Lembra daquele caso que aconteceu em 2021? Crime sexual envolvendo uma família inteira lá no Cinturão Verde? Sobrinho que abusava da prima, tio que abusava da sobrinha, Sodoma e Gomorra. Se você não conhece, vale a Bíblia. Pois é, ganhou, aí foi descoberto pela polícia civil após uma das vítimas denunciar o caso em 2021. Bom, este caso ganhou uma nova fase. Um dos denunciados foi condenado a oito anos em regime semiaberto por ter estuprado a prima em 2013. Alfredo Neto. A segunda vara de justiça de Três Lagoas condenou ontem à tarde um homem de 27 anos a oito anos de prisão em regime semiaberto. Já devido o tempo ter passado e ele ter convivido um bom tempo aí com a vítima. Ele também foi condenado a ressarcir a vítima com 20 mil reais para a reparação de danos que a vítima possa ter sofrido. O homem de 27 anos é morador do Cinturão Verde, convivia em um lote com a mãe, irmãos e sobrinhos. Em 2013, quando ele tinha 18 anos, ele teria abusado sexualmente de uma prima que tinha 9 anos. Ele teria ido buscar esta vítima junto com outras crianças na escola e ao retornar, deixando as crianças para os parentes ali, os pais das crianças, ele acabou não levando a menina de 9 anos para a casa dela. Ele levou a menina para o matagal, arrancou a roupa dela e passou as mãos nas partes íntimas da criança, obrigou a criança a pegar no órgão genital dele e tentou estuprar a criança, fazendo a lei a conjunção carnal. A criança gritou por socorro e conseguiu fugir do autor. Ela foi até a escola do bairro Vila Piloto, onde pediu por socorro. Os pais foram chamados e, desde então, a família vinha se esquivando de permanecer no convívio familiar, já que a matriarca da família, uma idosa de 77 anos na época, pedia para que todos ficassem quietos, que ela não toleraria que os filhos fossem presos, os netos, que não gostaria que o caso fosse parar na delegacia. As vítimas eram colocadas como culpadas por serem estupradas e molestadas. A vítima ficou em silêncio até que, em 2021, no mês de agosto, ela procurou a segunda delegacia de polícia civil, já maior de idade, e registrou o boletim de ocorrência, contando tudo o que teria acontecido. O caso de estupro, ele não caduca. A polícia civil, por meio da segunda DP e também da delegacia da mulher, entraram no caso e, após investigações, descobriram que, nesse lote, haveria mais crianças sendo abusadas sexualmente por primos e tios. Três homens e a idosa foram presos, levados para a delegacia, aonde foram autuados por estupro de vulneráveis e também por ocultação de provas. E intimidação de vítimas, para que as mesmas não contassem. Algumas vítimas foram identificadas, inclusive meninos, que teriam sido molestados pelos primos e também pelos tios. O caso foi levado para a justiça da Vara da Infância e Juventude e também para a segunda Vara Criminal, que, nessa segunda-feira, já fez o primeiro julgamento. Um homem de 27 anos que teria estuprado a menina de 9 anos em 2013. Menina essa que trouxe à luz esses casos macabros que ocorriam naquele lote. O homem chegou a fugir dessa idade na época e depois retornou para Três Lagoas quando o caso ganhou publicidade e ele, mais outras três pessoas, foram presas. Agora, em regime semiaberto, o homem irá cumprir oito anos de pena e terá que ressarcir a vítima com esses R$ 20 mil. O caso ainda segue investigado pela justiça e novas pessoas vão ser ouvidas e novos julgamentos serão feitos porque ainda três pessoas precisam passar pelo crivo da lei e pagar pelos crimes cometidos. Obrigado.